Rádio Cultura de Paulo Alfonso Atenção emissoras, começa agora propaganda eleitoral obrigatória Capitão Paz é dezessete Capitão Paz é dezessete Capitão Paz é dezessete Capitão Paz é dezessete Começa agora o programa da virada na sua rádio dezessete Fala aí meu prefeito Na saúde, vamos ampliar e garantir serviços de qualidade na atenção básica colocando postos de saúde da família estrategicamente em todos os bairros da cidade funcionando vinte e quatro horas por dia e com farmácia básica iremos implantar o banco de leite em anexo à maternidade para processamento, manipulação e armazenamento de leite materno para doação vamos implantar leitos de UTI neonatal pediátrica e adultos iremos lutar para transformar o Hospital Nair Alves de Souza em Hospital Universitário e reestruturaremos o Hospital Municipal de Paulo Afonso com abertura da maternidade e ampliação dos leitos e modernização do centro cirúrgico Fala aí minha vice Tanta coisa pra dizer muito mais pra fazer eu sou Marta Vanderlei Aire siga-me nas redes sociais Capitão Paz dezessete Capitão Paz é dezessete Capitão Paz é dezessete Capitão Paz é dezessete Capitão Paz é dezessete Inove, Inove Anilton dezenove começa no rádio mais um canal de comunicação de Anilto e Flavinho dezenove um programa da coligação em Nova Paula Afonso Podemos PT, PSB, BTC e TV Inove é dezenove esse é o programa do prefeito das ações e das obras de verdade Anilto e Flavinho Veja o nosso plano de governo através das plataformas digitais site, Facebook e Instagram e veja como a nossa cidade vai retomar o seu crescimento e recuperar esses quatro anos de atraso Hoje vamos falar sobre obras ações e projetos Inove, Inove é dezenove Anilto vem Vem pra fazer a cidade feliz de novo Anilto vai Vai trazer de volta os empregos e aquecer a economia local Anilto volta Volta para fazer projetos inovadores que vão transformar Paulo Afonso Uma educação moderna e inovadora com o conceito quatro ponto zero Trabalhando a escola Os alunos Professores e família Com aplicação de novas tecnologias Anilto vai implantar o projeto Usina Digital O núcleo de economia criativa que vai impulsionar o empreendedorismo dos jovens Dando oportunidades para o desenvolvimento de novas ideias e negócios Anilto vai implantar um novo conceito no turismo com práticas e projetos inovadores Bom para o turista e melhor para quem recepciona Tudo isso significa uma melhor formação Mais trabalho e empregos Anilto e Flavinho E nove Renove É dezenove É dezenove Fala agora Anilton Paulo Afonso vai voltar a crescer Temos um grande projeto para 2021 onde enfrentaremos o desafio do pós-pandemia Nossas equipes de planejamento e desenvolvimento já estão a todo vapor Preparando grandes projetos Novas ideias e medidas para serem implementadas logo no início do nosso governo A vida precisa continuar e a cidade voltar aos trilhos depois desse tempo perdido Anilton vai fazer Anilton vai fazer O nosso desafio ano que vem será árduo Consertar uma prefeitura quebrada Retomar o crescimento após a covid e devolver a confiança perdida aos seus moradores comerciantes estudantes trabalhador rural e as instituições Um grande abraço a todos Inove Renove Anilton e Flavinho é dezenove Meu voto é no dezenove Anilton de novo Pra fazer muito mais Muito mais Meu voto é no dezenove Anilton de novo Pra fazer muito mais Muito mais Paulo Afonso Anilton é dezenove Horário reservado a veiculação de programa político eleitoral 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 Começa agora o programa Luiz de Deus Prefeito de Paulo Afonso Na sua rádio Cinquenta e cinco Cinquenta e cinco A vida é feita de escolhas todo dia E a gente já sabe o que quer Paulo Afonso é um polo educacional de referência para a região do norte da Bahia E para cidades vizinhas dos estados de Pernambuco, Alagoas e Sergipe Hoje, cerca de dezessete mil estudantes paulofonsinos estão matriculados somente na rede pública municipal E mesmo durante a pandemia do novo coronavírus que levou a suspensão das aulas presenciais A orientação de Luiz de Deus foi uma só Não deixar faltar merenda escolar e nem as tarefas escolares Com o objetivo de garantir o aprendizado da garotada Inclusive daqueles com necessidades especiais As tarefas foram passadas aos alunos por material impresso entregue aos responsáveis E também foram transmitidas por aulas online De março até setembro, a gestão de Luiz de Deus distribuiu vinte e um mil e quatrocentos kits de alimentação e de higiene bucal Para os alunos do ensino fundamental Nas creches, foram entregues mil oitocentos e setenta kits E outros quinhentos e noventa e cinco kits foram destinados a escolas filantrópicas Por determinação de Luiz de Deus, mais dezessete mil kits de alimentação serão entregues ainda este ano De maneira a garantir a segurança alimentar das nossas crianças Tanto os kits com alimentos, quanto material escolar Foram higienizados e embalados com muito carinho para ser entregue aos responsáveis pelos nossos alunos Vamos escutar agora ele, nosso prefeito, Luiz de Deus cinquenta e cinco Fala com a gente, doutor Luiz! Mesmo com toda a dificuldade da pandemia Nós não deixamos faltar nem as tarefas escolares Nem a merenda escolar necessária para os dezessete mil estudantes Matriculados na rede municipal de Paulo Afonso Enquanto a cidade de Paulo Afonso estiver sob a minha responsabilidade Eu tenho esse compromisso de jamais deixar faltar nem as tarefas, nem a alimentação Nem vou esquecer a valorização dos professores e demais profissionais da educação Podem contar comigo Esse é o meu compromisso com a educação da nossa cidade Cinquenta e cinco Luiz de Deus precisa do seu voto no cinquenta e cinco Para continuar botando o pegado na educação Com o seu voto, Luiz de Deus irá Criar as escolas de referência em tempo integral em todos os bairros e nos povoados da área rural Criar a escola de formação profissional para preparar os nossos jovens para o mercado de trabalho Ampliar as salas com recursos para estudantes com necessidades educativas especiais Implantar a disciplina empreendedorismo a partir da educação infantil Retomar a realização dos Jogos Estudantis de Paulo Afonso Criar os Jogos Universitários de Paulo Afonso Luiz de Deus é mais educação para Paulo Afonso Luiz de Deus é Paulo Afonso cada vez melhor E o Robson é pra nós o testemunho viva de uma nova forma de fazer política De fazer política cuidando de quem precisa Eu sou vinte e três Robson para prefeito Ele é o melhor Robson é que é geral É que é geral Geral, 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 geral Eu acredito Em Robson eu acredito Eu acredito Mário Galinho E aí juventude, tudo bem com vocês? Estou acompanhando nas redes sociais sua participação Obrigado de coração Do que adianta uma cidade bonita, mas sem oportunidades Por isso, vou investir em formação profissional E criar um programa municipal do primeiro emprego E se você quer ser empreendedor Vou dar suporte para iniciar sua empresa E apoiar a criação de negócios digitais Eu sou Mário Galinho E vou dar apoio ao jovem com trabalho, cultura e razão Encerra-se neste momento O horário eleitoral gratuito Obrigatório de propaganda eleitoral E a cultura de pau a ponto